Fala, meus amigos, beleza? Vamos corrigir essa questão aqui, que caiu no TJ de São Paulo, no domingo agora, dia 28. Uma questão que versa sobre crimes contra a administração pública, falar sobre a respeito dos crimes contra a administração da justiça. Assim, é uma questão que eu considero difícil, realmente ela é uma questão... Essa questão, a prova foi para nível médio, mas eu te digo que eles pesaram muito em todas as provas de direito penal, as questões de direito penal. De fato, não vieram questões fáceis. Para você ter respondido essa questão, você deveria ter entendido bastante o texto de lei, né? Lido mesmo lá a lei, entendeu? O código penal. E aí, enfim, todas as vírgulas você tinha que ter decorado, porque senão você não ia fazer, tá? Ela pesou, ela trouxe atualização, ela trouxe alguns julgados, entendeu? E você tinha que saber isso tudo para responder essa questão. Vamos lá. A respeito dos crimes contra a administração da justiça previsto no código penal, é correto afirmar que... Ele fará a letra A. O crime de coação no curso de processo será qualificado se praticado em processo que envolva crime contra a dignidade sexual. Aparentemente, você olha e acredita que está certo, né? Mas está errado porque ele falou que isso é uma qualificadora, né? Você coagir, né? No curso de processo, é um processo que envolva crime contra a dignidade sexual. Ele fala que isso aqui se trata de uma qualificadora. Na verdade, isso não é qualificadora. Isso aqui é um aumento de pena. Deixa eu mostrar aqui para vocês no código penal para, de fato, a gente tirar essa dúvida, tá? Então, vamos lá. Coação. Coação no curso do processo. Vamos ler o artigo inteiro, que já serve como estudo. Artigo 344. Usar de violência ou grave ameaça um fim de favorecer um preço próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funcione ou é chamada a intervir em processo judicial, policial, administrativo ou em juiz arbitral. Parágrafo único. A pena aumenta-se de um preço até a metade se o processo envolver crime contra a dignidade sexual. Está vendo aqui a leitura correta? Na verdade, é um aumento, é uma causa de aumento de pena e não uma qualificadora. Sempre que você vê no código de processo penal ou no código penal, trações, um terço, dois terços, isso sempre vai ser aumento de pena e não uma qualificadora. Lembrando o seguinte, que essa atualização foi em 2021. Então, a Vunesp é super atualizada e ela trouxe uma atualização recente em 2021. Então, quando você for fazer a sua leitura, presta muita atenção nas atualizações. Vamos para a letra B. A imputação de prática de contravenção penal que sabe ser inverídica não configura o crime de denunciação caluniosa, pois o tipo penal fala apenas em crime, ato improbo e infração ética disciplinar. Vamos ver isso aqui, denunciação caluniosa. Ele está falando, nessa questão de letra B, que a imputação da prática de contravenção penal não está inclusa dentro do crime de denunciação caluniosa. Será que isso é verdade? Aí fala, pois o tipo penal fala apenas em crime, em crime, ato improbo e infração ética disciplinar. Na verdade, essa questão aqui também está errada. A imputação de prática de contravenção penal está dentro da denunciação caluniosa, beleza? Vamos dar uma olhada aqui no código penal para a gente entender isso aqui. Denunciação caluniosa. Artigo 339. Dar causa a instauração de inquérito policial de procedimento investigatório criminal de processo judicial, de processo administrativo disciplinar, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa contra alguém, disputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato improbo de que o saiba inocente. Na reclusão de dois a oito anos. Já vem o parágrafo primeiro. A pena é aumentada de sexta parte se o agente se serve de anonimato ou de nome suspeito. Parágrafo segundo. A pena é diminuída de metade se a imputação é de prática de contravenção. Sabe o que é contravenção? Vou dar um exemplo para vocês. O jogo do bicho. O jogo do bicho é um tipo de contravenção penal, beleza? Só para vocês não esquecerem. Então, o que tornou errada essa questão, essa alternativa letra B, é falar que a imputação de contravenção penal não está no rol dos crimes de denunciação caluniosa. Não é isso. Vunesp é texto de lei, você tem que decorar, você tem que gravar, não tem para onde fugir. Agora vamos para a letra C. O crime de fraude processual será qualificado se a inovação tiver como objeto produzir efeitos em processo penal. Olha de novo ela falando de qualificadora. O crime de fraude processual será qualificado se a inovação tiver como objetivo produzir efeito em processo penal. Olha a qualificadora. Será que isso é uma qualificadora ou um caso de aumento de pena? É isso que você tem que saber na sua prova. Vamos dar uma olhada aqui no crime de fraude processual, o que é que ele fala, tá? Vamos aqui já para você sanar essa dúvida. Vamos lá. Fraude processual. Fraude processual. Artigo 347. Inovar artificiosamente na pendência do processo civil ou administrativo. O estado de lugar, de coisa ou de pessoa com o fim de induzir a erro o juízo ou perito. Pena detenção de três meses é dois anos e multa. Agora vem aqui, parágrafo único. Se a inovação se destina a produzir efeitos em processo penal, ainda que não iniciado, as penas aplicam-se em dobro. Tá vendo? Ela tá falando aqui de uma majorante. E lá ela falou de uma qualificadora. Vamos ver de novo. O crime de fraude processual será qualificado se a inovação tiver como objetivo produzir efeitos em processo penal. Tá vendo? Ela falou que é qualificado, mas aqui a gente tá vendo que por um parágrafo único, essa inovação se destina a produzir efeitos em processo penal, ainda que não iniciado, a pena aplicar-se em dobro. Então, isso aqui é um caso de aumento de pena e não de uma qualificadora, beleza? Então, mais uma questão errada. Vamos pra letra D. A retratação ou declaração da verdade pelo agente antes de proferir da sentença no processo que se deu falso testemunho é causa de diminuição de pena no crime de falso testemunho e falsa perícia. Então, aqui, mais uma questão, tá? Errada. Mais uma questão errada. É o seguinte. Ela falou que se o cara se retratar, né? Ou se retratar ou falar a verdade antes de proferir da sentença no processo em que se deu o falso testemunho é causa de diminuição de pena. O erro, na verdade, dessa questão tá em se falar que é diminuição de pena. Porque não é diminuição de pena. Na verdade, vai extinguir o crime, tá? Então, vamos aqui pra gente ver no código penal onde fala isso aqui. Aqui, falso testemunho. Vamos lá. Falso testemunho ou falsa perícia. Artigo 342. Fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, perito, contador, tradutor ou intérprete em processo judicial ou administrativo, inquérito policial ou em juízo arbitral. Pena, reclusão de dois a quatro anos e multa. As penas aumentam-se de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeitos em processo penal. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Espera aí. Um segundinho. Vamos lá. Ler, fazer a leitura de novo. O fato deixa de... Está aqui, ó. Apenas aumenta-se de um sexto a um terço se o crime é praticado mediante suborno ou se cometido com o fim de obter prova destinada a produzir efeitos em processo penal ou em processo civil em que for parte de entidade da administração pública direta ou indireta. Aqui agora é o ponto que a gente tem que chegar. Prágrafo segundo. O fato deixa de ser punível se antes da sentença do processo em que ocorreu ilícito o agente se retrata ou declara a verdade. Não existe mais punição, tá? Então, o erro dessa questão aqui é em se falar que é causa de diminuição. Na verdade, extingue o crime, beleza? É uma questão errada. A nossa alternativa correta é o gabarito letra E. Vamos ver. O crime de exercício arbitrário das próprias razões é de ação penal privada. Excetuando os casos em que há emprego da violência. Essa aqui está certinha. Ele fala o seguinte, o crime de exercício arbitrário das próprias razões é de ação penal privada. Ou seja, quando fala de ação penal privada, cabe representação. Uma vítima, o cara que sofreu a agressão, na verdade, ele vai ter que ir lá e prestar uma queixa, tá? Excetuando os casos em que há emprego de violência. Então, se houver violência, aí é um caso de ação penal incondicionada. Então, qualquer pessoa pode ir lá e fazer a representação, tá? Importante você saber a diferença entre queixa, né? Queixa, na verdade, quem presta uma queixa é nos crimes de ação penal privada, a representação, enfim, queixa, que você vai lá e representa, tá? Vamos lá. Vamos fazer a leitura aqui, crime de exercício arbitrário das próprias razões. Vamos ver aqui, crime de exercício arbitrário das próprias razões. Vamos ver lá no código penal. Esse daqui é legal, caiu até no concurso da Polícia Civil na prova de quem fez lá em 2022, né? Prova mais recente. Artigo 345. Fazer justiça pelas próprias mãos para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite. Na detenção de 15 dias a um mês ou multa além da pena correspondente à violência. Parágrafo único. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. É isso mesmo, tá vendo? Vamos de novo. Se não há emprego de violência, somente se procede mediante queixa. Tá vendo? Então, se, enfim, não teve violência, você tem que colocar isso, tá? Se não teve violência, se procede apenas mediante queixa. Não é isso, pessoal. Acho que era isso que eu tinha que comentar dessa questão, né? Legal a gente ter feito essas leituras aí do Código Penal para vocês verem como que a VUNESP está cobrando o texto de lei. Então, assim, um pequeno detalhe é falar, trocar a qualificadora por aumento de pena. A gente vê que isso já é uma casca de banana, tá? Então, quando você for estudar, quando você for fazer a sua leitura de lei seca, presta atenção nos mínimos detalhes, né? Grifa, marca, principalmente essa parte de aumento de pena, de qualificadora, tá? Isso aí, atualizações também recentes, porque senão você vai errar a questão, beleza? Boa sorte aí para todos. Não esqueça de curtir o nosso canal para a gente aumentar a quantidade de inscritos, né? Deixa um comentário se eu errei alguma coisa. Desculpa para vocês, não sou professor, sou estudante. O motivo do vídeo é apenas... como é que eu posso te falar? É apenas para transmitir conhecimento, né? Para vocês que estão começando a estudar agora. E também é uma forma que eu uso para poder estar estudando, tá? Aquela velha história, né? Quem ensina, acaba aprendendo, tá bom? Um abraço para vocês e boa sorte aí nos estudos e não vamos desistir. E aí